O que preciso saber para abrir uma banca? Quais os passos e decisões eu preciso tomar? Antes de qualquer coisa você precisa estudar como funciona esse mundo das apostas. Você precisa saber também sobre o mercado, entender de futebol e se você ainda não tem nenhum conhecimento sobre isso, muita calma. Com tranquilidade você vai chegar lá, beleza? Vamos falar sobre alguns pontos. O primeiro são as cotações. Também chamadas de ODDS, essas cotações são as probabilidades. Nesse caso, dentro do futebol, essas probabilidades são calculadas pelas casas de apostas. Elas apontam pela condição do time no momento, quem tem maior chance de ganhar, de perder ou até de empatar. Bom, lembrando, se você tiver mais dúvidas temos um vídeo que fala somente sobre ODDS. Vamos deixar o vídeo na descrição. Agora o segundo ponto é prêmio máximo. Esse pode ser um vilão na sua banca se você não tomar cuidado, claro. É preciso saber que você precisa ter um capital de giro para controlar a sua banca. Então não coloque um prêmio com um valor que você não pode pagar ou tenha prejuízos. Então analise bem o lucro e o que você poderá pagar para não sofrer a chamada quebra da banca. Também temos vídeo sobre prêmio máximo, ele estará na descrição. Já o terceiro e último ponto é conhecer o sistema. Conheça bem o sistema que você vai utilizar. Sabemos que o número de sistemas é bem grande, mas olhe para aquele que te dará maior praticidade e facilidade na hora de utilizar. Faça os testes do sistema, observe como funciona e tenha muita atenção. Calma, calma, agora vem a parte boa. Só aqui na Liga Brasil temos vários planos, desde o iniciante até o site próprio, com os melhores preços do mercado. E você não pode perder esse tempo. Adquira agora mesmo. Gostou? Para mais informações, siga o Liga Brasil nas redes sociais e inscreva-se no canal.